Como foi, pois trabalhei do seu lado E ele desfrutou bastante o que por ele foi criado Mas a morte lhe levou e tudo que ele criou Hoje está aos meus cuidados Hoje a fazenda macota se sustenta e dá dinheiro Aumentou, comprei mais campos dos meus vizinhos lindeiros Dá gosto de olhar os bois, vacas, novilhas, terneiros E um rebanho de ovelhas pra dividir com os caseiros Tio Glenn é meu capataz, entreguei por ser campeiro Cuida o campo e os meus bois Noutra parte eu planto arroz Pra um mulão de qualidade Só sendo a minha tostada Que a mula me conhecia Eu até pela pisada Tinha uma estrela na testa Pela natureza dada Parecia a estrela da alva-se na lâmpa madrugada Quem vê eu contar o caso Pouco creia e dá risada Mas a mula me conhecia Por ser bem assinalada Tinha uma franja bem grande Que cola e clina a parada Ganhou uma vez Numa festa Uma figa pra cabeçada Eu cheguei a enjeitar Três mulas pela tostada Tinha uma mula roana Tinha uma mula roana e outra rusilha dourada Tinha uma mula picaça Das quatro patas calçada E eu a respondi pra o dono Não me agradei dar o lado Hoje, seu deito, eu não durmo É me lembrando da coitada Vou contar pelo que foi Minha mula foi roubada Agarrei minha pistola Com bala bem azeitada Abandonei o meu rancho E saí campeando a tostada Eu me encontrei com um ladrão Já tava há tempo na estrada Vinha vindo numa mula Magrinha e malicilhada A mula me conheceu Já me ficou empacada Pela estrela eu conheci Que era minha tostada Que era minha tostada Eu fui junto e as balas foram trocadas Uma bala peguei nele E outra eu peguei na tostada E a pobre da minha mula Já cabe um fim triste na estrada E nesse embalo musical Peço mais uma vez a tua licença Para entrarmos até o teu rancho Para os nossos encontros costumeiros De todas as quartas-feiras Sempre a partir das 21 horas Até as 22 horas Está chegando no ar aí Pela nossa TV metropolitana O nosso Tragos e Trovas Sempre Com a parceria Com a produção Dele O brilhante O tesouro nacional O querido Da Lidiane Rafael Deos Boa noite Rafael Deos Muito boa noite Marco Aurélio Meu pai Meu ídolo Meu fã É teu fã É sempre bom Iniciar Com O Mulão de Qualidade E também Com essa música Que tu cantou Muito bem Muito bem Maravilhoso Maravilhoso Queremos agradecer também A A parceria mais uma vez dele Do nosso querido amigo Fábio Que faz chegar Essa imagem Essa imagem Esse som Até O Rancho de vocês Som De qualidade Com certeza O homem é técnico E ele é minucioso Com certeza Os testes começam aqui Uma hora antes Com certeza Tu sabe que o Tragos e Trovas Agora está melhor que o Grenal Com certeza Com certeza É melhor É melhor assistir o Tragos e Trovas Do que assistir o Grenal Não Também não é assim Em dias Em dias de Trova ao vivo Certo Com os grandes trovadores Que tem nos visitado Aqui nos dado a honra De participar Eu te digo Que as vezes A rivalidade Ela é maior Do que entre Grêmio e Inter Com certeza Tá bom? Com certeza Agradecendo a parceria Dos nossos apoiadores Dos nossos patrocinadores Que fazem com que O Tragos e Trovas Chegue aí Até A tua morada Falo do Clube do Carro Antigo Fazenda Macota Sucesso no Mago Negócio Sales Veículos HD Assistência E o meu O teu O nosso banco Cressol Que são os nossos Apoiadores aí Gostaria de avisar Os amigos Mais uma vez Você que tem a sua empresa Quer divulgar A sua marca Aproveite Anuncie Aqui No Tragos e Trovas É só entrar em contato Vai lá na página Do Tragos e Trovas Tem o telefone lá Tem o WhatsApp Tudo certinho Você entra em contato Com a gente E vamos mostrar A tua marca O teu produto Aqui no Tragos e Trovas E também avisar os amigos Agora Passando a pandemia Que já está quase No finalzinho Vai terminar Vai terminar Você pode levar O Tragos e Trovas Até a sua cidade Não é Rafael? Com certeza Levar o programa Tragos e Trovas Para ser transmitido Ao vivo Aí Da tua cidade Também Para maiores informações Vá lá Através da página Ali tem a Tem a capa Da página Lá em cima E aí tem ali O botão Do WhatsApp Isso aí Vai ali E conversa com a gente Você pode levar O Tragos e Trovas Ao vivo Na sua cidade Na sua empresa Esse rapaz Lindo Obrigado Maravilhoso É, não é tanto Talentoso Não é tanto Que sou eu E ele De complemento De complemento Mais de 200 pessoas Nesse momento Simultaneamente Junto conosco Obrigado Opa Estou batendo no microfone Mais uma vez Eu quero pedir aos amigos Que estão junto Conosco aí Compartilhem o nosso programa Né Nos dê Essa ajuda Mais que vocês Já nos dão A audiência Mas o bom É compartilhar Pessoal Para que os seus amigos Também assistam O Tragos e Trovas E gostaria também De avisar já Aos amigos Né Que a gente Quer 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 Responder Para todo mundo Que interage no programa Só que fica Humanamente Impossível A gente dizer O nome de todo mundo Né Até esses dias Rafael Quero Eu não lembro O nome do amigo Né As mensagens dele Né Então eu gostaria De pedir desculpa A esse amigo Né Que infelizmente Meu amigo É muita gente Né E é claro Que a gente Quer mandar abraço Para todo mundo Né Mas Não se desespere Porque Manda tua mensagem Que com certeza A gente Vai ler Né Continue conosco É Olha só Diretamente Da França A uma hora Da manhã Nosso horário Sebastião Nosso amigo Sebastião Sebastião do que? Sebastião David Da França Diz a cidade Não? Não Não sei Manda pra nós Depois Sebastião Qual é que é a cidade De onde tu está Nos assistindo Deve ser Paris Paris? Paris Que beleza Olha aí Elogiou Elogiou o Fábio E que merece elogios mesmo Porque o som Está cada vez melhor Aqui é graças a Engenharia Do Fábio Com certeza Cruz Então dito isso Rafael Abraços e abraços Dito isso O primeiro abraço Que eu quero mandar Antes de começar A ler aqui O pessoal que já está Comentando através Da transmissão Na nossa página Eu quero mandar um abraço Pro nosso amigo Gauchinho Lá do estado do Paraná Que vem a ser Pai do Grande Trovador Que o pessoal Pede muito E ainda vamos promover Esse encontro Valdomiro Garcia Alô meu amigo Gauchinho Mais uma vez Saúde Felicidade Ó Faço um brinde Aqui pra ti Né Com o nosso pataça de boi E eu vou brindar Com esse mate aqui Esse aí São setenta e seis Setenta e seis Setenta e seis De idade O programa de hoje Meu amigo Dedicado Inteiramente a você Beleza Um abraço Meu querido colega Valdomiro Garcia Que em breve Vai estar aqui No Trago Eu já prometi pro povo Que pede Com certeza Se ele não vier Nós vamos até lá Promover esse encontro Fechou? Isso Ó Quando a fera não vem Nós vamos atrás da fera É verdade É isso aí Alô meu amigo Elias Lima Boa noite Charles Carpes Boa noite amigos É de Canoas o Charles Tá junto conosco sempre Meu amigo Pedrinho Ferreira Lá de Palmares Junto conosco também Gilson Anacleto Boa noite amigos Boa noite Gilson Boa noite meu irmão Boa noite José Antônio Fur De onde? De Gramado Opa Temos lá na serra agora Com certeza Conhece a Carla Deos Carla Deos Ou de Deus Deos Aí tá assistindo Rosângela Ramos Rosângela Ramos Lá do Paraná É na cidade de Venceslau Brás Tá junto conosco Venceslau Brás Que beleza Alô meu amigo José Pedro Junto conosco Edson Luiz Meu amigo Edinho Lá de Itapuã Tá junto conosco Jussara Machado Sempre junto conosco também Boa noite Rafa e Marcos Aurélio De Caciqui Um abraço Lindomar Marcos Silva Esse nosso amigo Lindomar Diretamente da Filadélfia Nos Estados Unidos Tá junto conosco Tá perguntando se Vai ter trova Sempre tem trova Sempre tem trova meu amigo Sempre tem verso No final do programa tem surpresa Com certeza Calme-se Acalme-se Timóteo Gamarra do Santos Boa noite Timóteo de Porto Alegre Tá pertinho da gente Tá indo a capital Antônio Carlos Delmar Siqueira Delmar Siqueira Junto conosco Valdomiro Ramos Moura Lá de São João da Aliança No Goiás Ui Tá doido Goiás Que delícia Celso Tratti Boa noite Bagual Boa noite meu amigo E o Regis Alves Que é meu vizinho Pertinho de mim Lá na Vila Elza Aqui em Viamão Nereu Rodrigues Borges Boa noite gente Temos junto Como sempre Obrigado meu amigo Ali tem um programa de rádio Em Canoas Antônio Carlos Hilário Siqueira Hilário Siqueira deve ser a A cidade Certo Deve ser Antônio Carlos Obrigado Nelício Paulo da Silva Boa noite Aqui é de Agudo Cruz Deixa eu ver aqui Que mais Alexandre Luiz Verdana Francisco Beltrão No Paraná Acompanhando o programa Sempre conosco também Boa praça Estadão do Paraná Matheus Contini Quedas do Iguaçu Lá no Paraná Nosso amigo Não sei se tu conhece Leôncio Machado Amaral Está assistindo Ô Leôncio Grande Temos que trazer o Leôncio Porque o Leôncio Veio aquela vez Ele e o Bugio Exatamente Temos que trazer agora Separadinho O Leôncio E o Bugio E depois o Bugio Solo 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 Será que o Bugio Vem sozinho Olha Eu acho que vem Será que vem sozinho Eu acho que vem Será que tem coragem Tem Alô Vandelei Perguntando Por que o óculos escuro O homem é O homem é artista Acontece o seguinte Meu amigo A luz aqui é muito forte E eu tenho A retina do olho Muito sensível Foi bem Alô meu amigo Dalla Vale Viola Opa Buenas Um abraço De Falamos no Bugio agora Entre Juiz Entre Juiz Que beleza O Edinho falou Que boa noite meus amigos Mulão de qualidade É verdade Jorge Melo Santa Rosa Da Região de Santa Rosa Da Região de Santa Rosa Antônio Carlos Portela O trovador Portela Que inclusive a gente conversou Essa semana Ele me ligou Ligou pra mim Nós conversamos um pouco Ele foi trovador Há 26 anos atrás Certo E é muito Muito fã Do Marco Aurélio Obrigado meu irmão Fã do Trago de Trovas E ele é compadre Do Antônio Oliveira Ele é lá de Tupã também Tupã Seretã Compadre do Antônio Oliveira Um abraço ao pessoal De Tupã Seretã E meu querido amigo Antônio Oliveira E vou mandar um abraço Também Grande trovador também Vou mandar um abraço Antes de tu preparar A próxima canção Certo Pra família Bortoncelli Lá de São Gabriel do Oeste No Mato Grosso Do Sul Que tal Um abraço aí A família Bortoncelli Bortoncelli Diretamente Do Mato Grosso do Sul Meu amigo Esse programa E tu bem falou ali Das empresas Pra trazer A marca aqui Pro Trago de Trovas O Trago de Trovas Hoje é um programa Que roda o Brasil inteiro Com certeza O país inteiro E alguns lugares Fora do país Então é uma oportunidade Que você tem De levar a sua marca De maneira Diferenciada Com certeza Com certeza Um verso Tem que mostrar o produto Um verso Com um pataço de boi Com um mate Com beleza É diferente É diferente Com cultura E com cultura Com certeza Rui Colombo Rui Colombo Boa noite Gauchada Abraço a todos De onde? De Uruguaiana É longe Uruguaiana É longe Como é longe Uruguaiana O Rafael Antes de terminar Os abraços Na verdade Eu estou longe De terminar os abraços Eu quero mandar um abraço A torta fria Que existe Em qualquer lugar Desse mundo A melhor torta fria De qualquer lugar Desse mundo Eu vou dizer o seguinte Dona Neuza Isso é só para ganhar A torta fria Eu estou sentindo Olha aqui Quem achar Que pode fazer Uma torta fria melhor Que prove Que traga aqui Eu só acredito Se provar Dona Neuza Lacerda Vamos trazer uma no ar aqui Dona Neuza Lacerda Mãe do meu grande amigo Rangel Lacerda O homem que tem mais palavra O homem que tem a palavra Mais forte Com certeza Chama-se Rangel Lacerda Esse aí Deixa eu ver aqui Marcos André Oliveira Almeida Ah, eu perdi o comentário dele Que agora aqui Vai entrando o comentário E a gente vai perdendo Porque vai entrando uns E sumindo outros aqui Vander, Silvio, De Lima Sabe de onde? Onde? Long Branch Nova Jersey Estados Unidos Nova Jersey Olha aí, rapaz Eu se fosse tu Oi Meti a música na conversa Tu acha? Uhum Tenho certeza Lá vem surgindo a lua cheia Como é lindo Com os seus raios luminosos Cor de prata Eu me recordo quando a lua vem surgindo Nas noites lindas que eu fazia serenata Vou lua cheia Vou lua cheia O teu luar não envelhece Tu reconheces que pra ti já cantei tanto Porque deixastes eu ficar assim velhinho Eu hoje pego meu filho Quero cantar e não canto Quando eu enxergo o clarão da lua cheia Me dá vontade de andar pelas estradas Ansiosamente meu coração balanceia Ô lua cheia Cadê minhas namoradas? Eu hoje em dia não faço mais serenata Porque a velhice matou minha mocidade Eu vejo a lua luminosa cor de prata E pouco a pouco eu vou morrendo de saudade Quando eu morrer peço pra meus companheiros Relar-me no terreiro e alguém cantando na rua No meu caixão me ponham violão junto Pode ser que o meu defunto ainda cante pra lua Na minha campadinha santos e finados Quero cantiga, quero sorrisos e palmas Um capelão que reze um terço cantado Será só isso que alegra minha alma Um capelão que reze um terço cantado Será só isso que alegra minha alma Cruz Cantando pra lua, meu companheiro Mais uma canção Essa é do Girdo Do mestre Gildo de Freitas É verdade Diga aí, tem abraço aí meu companheiro Com certeza Luiz Fernando Silva dando boa noite Pra nós Pra Nosco Adriano Medeiros Marco Aurélio é bom demais Obrigado Com o Turco Chaves juntos Aí o negócio é outro nível É verdade É verdade Carlos Fernando Amaral Fernando Amaral de Taquari Taquari tá junto conosco também Eu quero mandar um abraço Pros meus amigos lá de Canindé Por onde? Do Ceará Forró Forró do repente Lá em Canindé No estado do Ceará Um abraço pra vocês Deixa eu ver aqui ó Márcio Gringues Boa noite amigo Sempre na escuta Sua imagem Marco Aurélio Tem que ser esculpida No coração do nosso Rio Grande Pra que sua biografia Se eternize nesse chão Obrigado meu irmão Pelo amor de Deus Que que é isso hein Palavras lindas chefe Te esperava tanto hein Me emocionei aqui Muito obrigado Puxa vida Deixa eu ver aqui uma coisa Marco Aurélio Parece o Valdique Soriano Que tal? Com o chapéu e os óculos Quem dera que eu fosse É o nosso amigo Celso Juarez Bolzã Que faz comentários maravilhosos Quem dera que eu fosse Valdique Soriano hein Um grande cantador Eu não sou o cachorro não É meu irmão Pra viver tão humilhado Puxa vida Um abraço seu Celso Juarez Oliveira Vamos que vamos Gauchada Vamos que vamos O Leão de Azeredo Boa noite Um verso pra Concórdia Santa Catarina Capital do Trabalhador Eu tenho que ir pra lá Porque eu trabalho bastante Deixa eu ver aqui Armandio Barbosa De Lavras do Sul Dá-lhe um grito aí Um abraço Um abraço Lavras do Sul vai ter um concorso De Trova logo em seguidinho Em Lavras do Sul O pessoal tá me corrigindo aqui A família Bertoncelli Eu tinha falado Bertoncelli Eu também falei Perdão É porque foi a companhia né Perdão então pessoal É a família Bertoncelli Que a gente falou Falei errado Deixa eu ver aqui Santiago Rio Grande do Sul Lucas Bordin Ô amigo Lucas Um abraço aí Eduardo Barros Boa noite Boa noite São Martim da Serra O João Maicá Boa noite Santa Rosa Lourenço Silva Aqui Sinop no Mato Grosso Que tal E o nosso amigo Roberto Soares E é Soares com Z no final Porque é um Soares Castelhano Sou de Artigas no Uruguai Tá Junto conosco Ilomar Garcia Rodrigues Saudações meus amigos do Tragos e Trovas É o Ilomar aqui de São Gabriel Terra dos Malechais Que beleza Ricardo Cardoso Bom demais Oliveira Ah Oliveira já falei Oliveira de Caçador Já estive lá em Caçador Tempo da música Da dupla sertaneja que eu tinha Estive lá em Caçador Que beleza Fazendo as modas Cláudio Luiz Dias Boa noite De onde? De Alvorada Aqui do ladinho Alvorada Clara da Silva Um grande abraço pra vocês Um abraço Clara Obrigado Rogério Camargo Na Buena Terra Missioneira Boçoroca Na Escuta Abraço Cara é tanta gente É muito bacana Deixa eu fazer uma declamação aqui Muito rápida Que eu sempre faço né Hoje eu estou ausente Te digo porque sou franco Estou em outra empreitada Botando preto no branco Estou vendendo dinheiro Pra quem não pega no tranco Pode pegar teu rosário Estou com os empresários Divulgando nosso banco Que tal? Meu amigo Cláudio Rocha Cláudio Rocha Está na lida hoje Fazendo divulgação Levando o Cressol Mais ainda pra frente E nós aqui Anunciamos o Cressol Porque é o meu O teu O nosso banco Cressol É verdade Falou pouco Mas falou bonito Com certeza Tem um 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 Pessoal aqui pedindo Você não vai lembrar a letra Eu conheço Eu conheço a peça Certo Tem o pessoal pedindo muito Sete Cegos Não Vamos da gente De repente Preparar pra próxima Vamos preparar pra próxima Então Né Sete Cegos Que é uma Uma música que é tua E do Paulinho de Xaria Né Música linda mesmo Uma história Linda demais E nós não Ó Não vamos atender Mas Mas no próximo De repente Vai ficar na programação Vai com certeza Com certeza Altamiro Freitas De Coronel De Vivida Ou Vivida Paraná Coronel Vivida O Fábio é mundiado O Fábio sabe tudo O Fábio viajou já Por esse Planeta todo Que é teu Que é tal Tu tem alguma Alguma canção Pra nos brindar Antes da gente entrar Com os recados Dos nossos patrocinadores E agradarmos Acho que vou fazer Uns versinhos De improviso O povo tá querendo demais Alô Rangel Lacerda Tamo junto Meu irmão Alô Alô Ceará Estado Bueno De fé Como eu já tive Por lá Eu sei bem Onde é que é Estive visitando As praias E olhando Pra maré Um abraço Pra aquela gente E pra o forró Do repente Que fica em Canidé Olha Estava devendo esse verso Se a pandemia parar Quero ir na vacaria Depois de ir pra Santo Anjo E fazer uma cantoria Depois de ser pra Santa Cruz E levar pro fogo a alegria E cruzando rios E a ponte Chegar na boca Do monte Cantar em Santa Maria Há mais de quarenta anos Vivo Vivo como repentista Subi pelo meu talento O povo foi meu avalista Mas na minha profissão Surgiu algum vigarista Que até ensaios versículo Ganha aplauso do vizinho E já pensa que é artista Tem uns quantos Já pensa que é artista Eu sou do sistema antigo Pra calúnia e pra inveja Isso é coisa que eu não ligo Pra quem achar que eu não canto Desse programa eu já digo É só marcar a hora certa Que a porta tá sempre aberta Pra quem quer cantar Pra quem quer cantar ouvi E aí o exercício de improviso Cruz, hein? Cruz Cruz Vamos chamar o nosso comercial Vamos chamar o Paulinho Micharia Que vai falar agora Da maior Da melhor Proteção veicular Do mundo Que tal? HD Assistência Fala Paulinho Micharia Alô meus queridos amigos Senhoras, senhores Criancinhas E velha arada Aqui sou eu Paulinho Micharia Humorista com mais de 27 anos De humor feito com responsabilidade Por isto Hoje eu me acho capaz De estar aqui Para falar algo sério pra vocês Mas que vai lhes trazer Muita alegria Sim, eu vou indicar pra vocês A melhor proteção automotiva Do país Aqui no nosso amado Rio Grande do Sul HD Assistência Proteção total do seu automóvel Roubos Acidentes Guichos Tudo, tudo, tudo Que tu imaginar Sem consulta A USP6 Serasa Livre perfil de condutor Carros rebaixados E de leilão Os mais antigos Olha as conversas Ha, ha, ha Eles tem um sistema Onde tu pode ter a proteção Do teu carro Totalmente grátis De graça Solicite uma cotação Por este número abaixo E já pergunta tudo Tudo que tu tiver de dúvida Já esclarece Diretamente com eles Neste número aqui Consulte também As nossas redes sociais E quem sabe Você pode vir a se tornar Um representante Daqui a pouco Tá botando o cavalo Na sombra Ha, ha, ha HD Assistência Proteção com credibilidade Isto é mais do que proteção Isto é um colo de mãe Yahu, 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 yahu A gente sabe que você teria que dar um tempo Para os seus planos Esperar o momento certo Mas agora Com muita responsabilidade É hora de seguir em frente Conte com as linhas de crédito E todas as nossas soluções financeiras Para tudo que você precisar Vem junto Somos a Cressol Alô amigos Vejam só a minha alegria Hoje estou aqui Na Salles Veículos Que são nossos parceiros No programa Tragos e Trovas Estou recebendo aqui Do meu querido Rangel A chave Do veículo Que acabo de adquirir Aqui na Salles Veículos Com a maior facilidade Como é que funciona Rangel? Facilidade na aprovação Né Wagner? Atendimento diferenciado Para os nossos clientes Né? Não perca a oportunidade Venha tomar um cafezinho Aqui com a gente É isso aí meus amigos Não esqueçam Salles Veículos O endereço Está no vídeo aqui Entendeu? Venha conferir Salles Veículos Comprou teu carro lá na Salles? Sim Comprei Eu já comprei Já vendi Já troquei de carro Certo Fiz muito negócio Só na Salles Só na Salles Veículos É claro Salles Veículos Onde tem um ponto de apoio Da HD Assistência também Beleza Está junto Nossos parceiros Estão juntos ali Eu quero mandar um abraço Para o Trovador Freitas O cara Muita gente boa Está se preparando Ele está se preparando Uma hora ele vai vir No Tragos e Trovas Que satisfação Assistir um programa desse porte Abraço meus amigos Outro abraço aí meu irmão Que bacana hein Com certeza São 22h36 E o nosso amigo Sebastião David Falou o seguinte A gente perguntou Qual é a cidade dele Se era Paris Ele mora em Eu vou pronunciar Talvez não seja Essa pronúncia correta Mas diz aqui Meldon Deve ser Meldon 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 A 20 minutos Da Grande Paris Que beleza Então ele está pertinho Da capital da França E deixa eu mandar Uns abraços aqui Para o pessoal Que está através Da nossa transmissão Do Youtube Certo Né porque senão Eu vou Como é que eu vou Discriminar esse pessoal Aqui né Boa noite Estou em Sinop O nosso amigo Jadielson Souza Mais um de Sinop Lá no Mato Grosso O nosso amigo Alencarino Júnior Boa noite Temos ligados São Gabriel Nosso amigo Agnaldo Medeiros Muito bom Luiz Henrique Franco Manda um abraço Para mim Manda um abraço Para o Luiz Henrique Franco O Luiz Henrique Um abração aqui Do Marco Aurélio Repentiz Aqui o nosso amigo Gerson Tom Tom Kiu Buenas Ligado Ali em Curitiba No Paraná No Paraná Estilo Obrigado 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 Adir Flor Quero mandar um abraço Para minha esposa Olinda De Lucas Do Rio Verde Lá no Mato Grosso Alô Dona Olinda De Lucas Aí um abração Não é Dona Olinda De Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde É a cidade Isso Entendeu Beleza Tá bom Janete Moura Aqui em Santo Ângelo Estamos assistindo A esse baita programa Tragos e Trovas Manda um abraço Para o meu esposo João Almir Barbosa Alô João Almir Barbosa Um abração Aí pra vocês Alô Tio Giba Que representa O Estado De São Paulo Em Budas Artes Em Budas Artes O Tio Giba Sempre prestigiando o programa Às vezes nós esquecemos De falar O Tio Giba Tá sempre com a gente Sinta sempre abraçado Tio Giba Quando nós não falamos O seu nome Você tá sempre Nosso pensamento E nunca vai sair Certo Aqui o nosso amigo Hilário Gonçalves Da Divisa Passo de Torre Santa Catarina Que tal Grudadinho aqui no Rio Grande Ricardo Varela Parabéns a esse programa Agora sim A nossa cultura gaúcha Está bem representada É o nosso amigo Ricardo Varela E tu falou na cidade dele Vacaria Vacaria Obrigado meu irmão Bacana né Corteiro do Rio Grande É isso aí Então o pessoal Que tá com a gente Através da transmissão Do Youtube Sintam-se todos abraçados Por mim Pelo Marco Aurélio Repentista Vocês tem muito valor Todo valor Com certeza Com certeza E São vinte e duas e trinta e nove Eu acho que é o momento De anunciar a nossa atração Bom Nós vamos Nós vamos Reassistir aí A trova Entre eu e o Valdomiro A primeira trova Entre eu e o Valdomiro Mello Aqui no Tragos e Trovas Aqui no Tragos e Trovas Vocês trovaram a primeira vez Há muitos anos Isso Nem existia câmera na época Isso Aqui no Tragos e Trovas Com a acordeona do Mancha Branca E no violão Meu querido Valdomiro Mello Aumentasse a nossa audiência E eu conheço a nossa audiência E eu conheço a nossa audiência Mas que eu sou um bom cantor Também tens na consciência Temos os mesmos valores Temos os mesmos valores Para os outros trovadores Servimos de referência Tu serve de referência Pode ser Por que que não? Este é o Cantigas e Trovas Que vai pra toda a nação Ou então Tragos e Trovas Me perdoa meu irmão Pelo mais novo Mais velho E esse é o irmão Marco Aurélio Direto a ti Deu-me a mão Direto de via mão Que eu nasci Admiro Mais uns versinhos Luz de pulva Eu agora desço o giro Não só de errar o alvo Nos lugares onde atiro O povo hoje quer saber E vai ver quem vai vencer Se é eu ou o Valdomiro Nem tu nem o Valdomiro Neste vasta continente Programa Tragos e Trovas Faz alegria a tanta gente Me convidastes pra ouvir Cheguei alegre e contente Por ser um poeta do pago E depois que tomasse um trago Vem querer judiar da gente Hoje eu quero te judiar E é mais ou menos assim Vou usar meu lado mau Nesse caboclo ruim Vou te pôr um M Na testa Com a estúcia de um espadachim E o M Vai ser vermelho E quando te olhar No espelho Tu vai te lembrar De mim Eu vou me lembrar De ti Não tá enchendo inteligente Quero mostrar pra o Valdomiro Que é peleador e valente Me marcar ninguém me marca Nem por trás e nem por frente Nem na nuca e nem na testa E de alguém que tentou só resta Recordação e transparente Recordações pros parentes Eu gostei da tua fusarca Mas nem que seja Noé Que construiu uma arca Nas águas do mar Com Aurélio Não nada e não te encharca Eis cria de Ijuí E hoje eu te largo daqui Carregando a minha marca Eu não vou sair daqui Carregando a sua marca Porque eu sou um homem campeiro Já contei gado na tarca E tu é matungo velho Que quando a espora te acarca Tu respeita este bagual E jamais mete um sinal No rosto deste monarca Pra esse grande monarca Tu já chame um cirurgião Vai ficar mais aliviando Do lado do corpo então Quando tu erguer o braço Pensando em me pôr a mão Corta o osso, nervo e corpo Só vais ouvir o estouro Desse teu braço no chão Desse teu corpo no chão Tais queimando igual a brasa Mas pra te dar a resposta O Val do Miro não se atrasa Galo velho da tua marca Quebra o bico e corta a ala Tu deixa de ser purgante Porque é feio um visitante Bater no dono da casa Bater no dono da casa Dizer isso não convém O talento do Marco Aurélio O Val do Miro não tem Eu fui aluno do Girdo E disso tu sabe bem Quem tem a templa do Freita Não se ajuda e nem aceita Levar surra de ninguém Deus aforo de ninguém Vou firme e presta a pegar Dizem-se Diz que viajou com o Gildo E trouxe a camisa Empoeirada Voltou com as perna mole De tanto cortar estrada De susto já estás tremendo Pelo jeito que estou vendo O Gildo não te solou nada Tu sempre me fala isso Tá baixando teu ibope Que eu queria um trovador Que até me desce uns galopes E o Rafael me traz Pra cantar esse xarope Que esse teu verso é sabido E já tá mais conhecido Que os firmes do Mazaroff E o filme do Mazaroff Embraveceu o rapaz No corpo do Valdomiro Ele quer deixar sinais Mas se eu te der uma tunda Te deixar longe pra trás Você é fraco vivente Nem forcejo no repente Por tu ser fraco demais Tais mentindo eu não sou fraco E o Rafael eu pensei Vamos fazer um pato com massa Que eu ainda não jantei Eu tive no supermercado E os temperos já peguei Depois você vai na praça E compre um pouco de massa Que o pato eu encontrei Oh mancha tu pega a massa Que o pato eu já depenei Isto nunca canto nada Em que ser o filho do rei De ouvir tuas baboseiras Marcorela eu já cansei Tu já está de ideia tonta E eu já perdi as contas E eu já perdi as contas Das tumbas que eu já atendei Meus amigos A trova está muito linda Mas nós vamos dar Mais um verso pra cada um Porque nós não temos mais tempo Vamos embora De poder me dar uma tumba Sempre foi as tuas metas Marcorela e o Aldo Miro Dizem que são dois profetas Que andam nas linhas tortas Pra poder chegar nas metas Termina a agressividade Retorna a grande amizade Que existe entre os dois poetas Me despeço, meu amigo Que existe entre os dois poetas Até posso te dar um abraço E o tempo foi meio curto Pra o belo te dar um abraço Agradeço ao Rafael Por ter encerrado o espaço Tu já estava a nosso foco Se durasse mais um pouco Eu te deixava em bagaço E a gente já sabia Voltamos, voltamos ao vivo Que trova linda que foi essa Uma das melhores pegadas de trova Que teve aqui no Tragos e Trovas Com certeza foi eu e o Valdomiro Mello Grande trova Toda, certeza E um grande cantador Eu respeito e admiro Um abraço ao meu irmão Valdomiro Mello Eu quero mandar um abraço aqui Já aproveitando esse sejo de abraços Pra minha amiga Kika A Kika aí, né? Tá ligadito aí com nós Obrigado, Kika Lia Quinhones também Junto conosco Silvinho Paraná Grande cantador Obrigado Silvinho pela audiência E mandar um abraço também Pra Pequena Rose Que tá ligadinha no programa Lá no rancho Daqui a pouco temos de volta lá Sempre ligado No galpão da trova Rafael Correa Os dois são bons Mas queria dar uma ideia De levar a TT Carvalho No Tragos e Trovas Já convidamos a TT Carvalho A TT Carvalho Ela tá afastada da trova Por enquanto Diz ela que tá afastada A gente respeita Com certeza a hora que ela Que ela tiver na ativa de novo Ela vai estar aqui conosco No Tragos e Trovas Já foi feito o convite Já comecei com ela Semana que vem tem trova ao vivo Né, Rafael? Semana que vem tem trova ao vivo É só vocês esperarem Pelas redes sociais aí Que vai ser anunciado aí Qual é o trovador Que vai vir Nos presentear com seus versos Né, e trocar aqui Com uma ideia Com o Marco Aurélio A partir de amanhã Fique ligado Nas nossas redes Que você vai descobrir Qual é o trovador Que estará conosco Na Quarta-feira que vem Quarta-feira que vem E quero dizer aos amigos Que domingo eu estarei lá No CTG Chaleira Preta Né, que fica ali Na morada do Vale 1 Em Gravataí E Depois de noite Isso domingo ao meio dia No Chaleira Preta Né, tem umas três horas ali E depois Pela parte da noite Eu estarei lá no CTG Laço da Amizade No Parque dos Anjos Né Com meu amigo Maurílio Moraes Uma promoção Do Maurílio Moraes Uma transmissão de rádio Cruz É Eu vou mandar um abraço Aqui pra nossa amiga Ana Lúcia Brizola Abraços Amo tragos e trovas Obrigado, minha irmã José Girardi José de Joinville Manda um abraço Pra minha família Claro, Girardi Aí um abração Pra ti E pra tua família Um abraço também Aqui dando os parabéns Pela trova O Sidney de Sapucaia Pessoal de Sapucaia Grande Porto Alegre Carlos da Silva Show O que que tu tinha falado Do Rangel Lacerda? Um homem de palavra O maior palavra que tem O homem que tem mais O homem é 100% na palavra 100% de palavra Que espetáculo ele tá dizendo Muito obrigado Te agradeço Claudio Mir Dornelis Abraço Marco Aurélio e Rafael Um abraço Claudio Mir É verdade Robson Guimarães Estamos ligados aqui Na Barra do Ribeiro Passei Barra do Ribeiro Em Tapes e Camacuã Cheguei com prazer imenso No Cristal e São Lourenço Para viver os meus fãs Cruz Um abraço meu amigo Adão Roberto Tá junto conosco também Obrigado Adão pela sintonia aí Vitnei Bofe Aqui de Pato Branco O Pato Branco Paraná em peso com a gente Tu tá doido Paraná Que coisa boa Paraná, Santa Catarina Tem Roraima Tem mais aqui conosco Roraima, Acre, Maranhão Goiás, Minas Gerais O Brasil todo ligado No tragos e trovas E o mundo Estamos na França Estamos nos Estados Unidos Estamos lá em Luxemburgo E meu Deus do céu Estamos em Portugal E o programa mundial meu irmão Um abraço pra nossa amiga Tatiane Alves Sempre junto conosco E sempre defendendo o Marco Aurélio Obrigado Tatiane Um abração aí A Tatiane é de Santo Anjo Santo Anjo Se não me engano é isso aí mesmo Um abração, um beijão pra ti E, dito isso, né Queremos mais uma vez agradecer Ao Cressol Clube do Carro Antigo Fazenda Macota HD Assistência E Sales Veículos E agradecer a cada um de vocês Que estiveram conosco Até agora, né Muito obrigado pela audiência Continue nos assistindo Entre nas nossas redes sociais Aí na página do Tragos e Trovas Do Marco Aurélio Repentista Agradecer ao Fábio mais uma vez Pela parceria Levando o som e a imagem Da nossa TV metropolitana Até o seu rancho Não temos mais tempo, Rafael Vem aí A voz do Brasil para Cristo Agradecendo a Deus Que é Pai, que é Filho Que é Espírito Santo Até quarta-feira que vem Com Trova ao vivo, hein No nosso Tragos e Trovas Tamo junto Cruze Verão Avisor Vós Amém Amém Exc complètement Música Obrigado.